Música Olá meus amigos, estamos aqui esperando o começo do jogo que deve acontecer daqui a pouquinho, já já! Eu sou o Milton Leite, ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo que faz E olha, a lista é grande do que ele faz, hein? É claro que estamos falando de Mauro Betting E mais claro ainda, é o prazer de estar com você, Milton Leite, você bota graça em qualquer jogo, até o jogo ruim E não vai ser o caso desse jogo agora Brasil e Portugal Música 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 O que é isso? E já podemos ver aí a escalação das duas equipes. É dado o apito inicial. O jogo começa. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? O Silvio, na dúvida, é fácil. Toca a bola para ele. Na dúvida para o comentarista, ainda mais fácil. Quem vai ser o nome do jogo? O Guaresma! Uma defesa sensacional. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Subiu alto e tocou de cabeça. Uma defesa espetacular. Ah! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Tentou o companheiro mais adiantado. Estava bem ali, tomou a bola. Mandou a bola para o ataque. Pode ser uma boa escapada por aqui. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Está marcado o escanteio. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Ronaldo está em condição de marcar. Renato Augusto vai tentar levar o time para o ataque. Toque pelo alto. Coutinho! Gol do Brasil! Que golaço! Um golaço de voleio! Ele fez parecer fácil, hein? É o típico lance que um bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estado. Mas o craque faz isso. Faz um golaço. 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 Vai rolar a bola 1 a 0 Está aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades ele marca uma 103 Tentou o passe, será que alguém chega? Corte providencial do passe Guaresma ficou com a bola na tentativa da enfiada É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Gomes William Tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? Tentou a bola enfiada Olha a chance Gato Sanches Um lançamento cumprido do lado do campo Ele estava esperto no lance, hein? O Brasil está comandando o placar antes do intervalo A metida de bola E agora, grande chance Saltou e tocou de cabeça A batida Gol Eles querem liquidar a fatura rapidinho Que sequência Que troca de passes O aniversário só não bateu palma porque ficava feio Um golaço do Brasil O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Bem, com dois a zero a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Tentou o passe por cobertura Por cima, subiu Gol Parece que não acaba mais Que goleada Corteiro aberto Está saindo um gol atrás do outro Ele teve muita tranquilidade E conseguiu finalizar bem Bom jogador é esse Está marcado, está cercado E consegue achar uma brecha Para fazer um chute Marcou o segundo gol dele hoje Fairo Está terminado o primeiro tempo Que bela vantagem Só no primeiro tempo 3 a 0 Apita o árbitro E o segundo tempo começa O time vai para o segundo tempo Com alterações Vamos ver como a equipe se comporta Eles estão tocando a bola Mas não chegam na área Meteu a bola para o cara correr Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Chega com tudo E recupera a bola Tentou o passe Será que alguém chega? Será que ele faz? Olha o chute Espetacular Neymar A vantagem só aumenta Sem dó nem piedade Batida espetacular Da bola Com peso Com força Curva Quando esse cara Chuta de longe A bala vem toda a torta Não tem jeito Para o goleiro Hoje ele já marcou o 2 Vem mais por aí Vem mais por aí Vem mais por aí Vem mais por aí Agora são eles que vão comemorar A vitória Mildo Lançou ali pertinho da bandeirinha Não conseguiu fazer a bola passar por ali Ele bolou bem o lance Mas passou mal a bola A defesa se saiu bem Opa! Apareceu um chutão Mas saiu um lançamento O goleiro O goleirão mandou lá pra frente Anílio Pereira Jogaram a bola Jogaram a bola ali Jogou a bola ali na direção da área do adversário Jogou a bola lá pela ponta Passou muito bem pelo alto Passou muito bem pelo alto Abriu a bola ali na direção da área do goleiro Abriu a bola ali na direção da área do goleiro Agora é com o Ronaldo Ronaldo Olha só quanta habilidade Guerreiro Vai mandar uma paulada dali Maravilha de defesa Neymar Agora é com o Roberto Firmino Vem o passe Pode pintar no gol Vai entrar Gol! Certamente isso define o fim do jogo Se é que já não tinha acabado Tem chance Na vida que você não pode perder Hoje é o dia pra fazer uma colhada Ainda mais histórico Esse é o terceiro gol Feito com estilo Gol atrás do outro É um jogo pra ele não esquecer E o torcedor também não Tem gente nova em campo Substituição aí no time Correta alteração O cara tava um peso morto em campo Jamais é que sair Agora sim A fatura parece liquidada Ergue o braço O árbitro termina a partida O Brasil Se valeu evidentemente Da vantagem de jogar em casa E uma vitória Num momento como esse É fundamental Encerrada a partir do que você gostaria De destacar, Mauro O Brasil Tem jogadores que correm muito rápido Com a bola E soube utilizar muito bem Essa característica Muitas chances foram criadas Atacando pelo meio E no final Isso fez toda a diferença Pra vir E no final